Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre o Hytale, onde o hype continua e nada do jogo lançar. Hoje a gente vai falar de uma imagem que foi lançada hoje, no dia 18 do 2, há 48 minutos atrás, eu estou fazendo esse vídeo faltando 9 para as 2 da tarde, e nessa imagem a gente pode ver bastante coisa, não sei se vocês conseguem perceber, a imagem não está numa resolução tão boa assim, mas mesmo assim dá para analisar algumas coisas, vamos ver, é só vocês acompanharem meu mouse, beleza? Primeiramente nós temos aqui nosso guerreiro, como vocês podem ver, ele está totalmente armadurado, menos a parte da cabeça, com certeza vai ter armadura na cabeça, mas não mostrou, deve ser para mostrar as expressões dele, e uma novidade que eu não tinha visto pelo menos ainda, que é o escudo em mãos, obviamente que até escudo já foi demonstrado, mas eu não lembro de pelo menos no vídeo ou alguma coisa assim, está com o escudo, só naquela parte da batalha que mostra o escudo, na outra parte, em artes, não mostraram. E o legal é que isso aqui não é uma imagem criada, isso aqui é dentro do jogo mesmo, e a gente pode ver inimigos novos, é um tipo de Enderman, só que com 3 olhos, como a gente pode ver, um olho no meio, deve ser uma referência ao Vel'Kos, mais 2 olhos, pode ser considerado olhos, ou pode ser um canhão, quem sabe, um canhão de energia, e o formato dele é um formato de uma casa, olha, se você reparar bem, além disso ele tem vários tentáculos de polvos, e a gente pode ver que tem mais um aqui, e mais um aqui em cima, eu não sei se eles são de tamanhos variados, mas parece que são de vários tamanhos, dependendo do ângulo que você vê. E se você olhar mais pra cá, aparecem uns bichos parecendo zumbis, alguma coisa assim, eu não sei se é só o reflexo, mas parece que tem dois aqui, canibais zumbis gigantescos, né? Então é essa a imagem que foi lançada hoje, se foi lançada, esses bichos aí provavelmente tem alguma importância dentro do jogo, né? E como um bust, né, vamos mostrar algumas das coisas que lançaram, mostraram aqui o do Happy Valentine Day, né, de dos namorados, os dois cachorrinhos, não sei se vai ter essa interação amorosa entre eles, né? Nós também temos aqui algumas imagens sobre o jogo, e tem dois vídeos que eu gostaria de mostrar pra vocês, bem interessantes, que são um de antílopes correndo, aqui um exemplo de animais que vai ter no jogo, que bonitinho eles, e também do monstro, mas esse monstro aqui já foi revelado no trailer, mas mesmo assim, vale a pena frisar. Então deixa o gostei no vídeo pra ajudar o polvilho, e se vocês quiserem me adicionar, eu sou essa porra aqui, ó, Jean Polvi, vocês podem me adicionar, que eu vou adicionar todo mundo que mandar o convite, beleza? Falou, no instinto do gostei favorito, e se vocês quiserem me seguir no Facebook, no Instagram, estava vendo Asiáticas Gostosas, você pode procurar por Singa de Surfista, lá eu posto muita coisa legal, beleza? Então é isso aí, até a próxima, falou!